Música Você contar a história da orquestra, falar dos ritmos. Em março de 2015 eu vim pra cá, tô aqui até hoje, faz três anos já, tô adorando. E trabalhando com muita dedicação por parte de todos os envolvidos, que temos como objetivo maior fazer com que a escola tenha cada vez mais excelência. A escola é muito puxada, né? A gente tem quatro horas de aula por dia, durante todos os dias, né? De segunda a sexta, não tem choro nem vela, não pode atrasar, não pode faltar, tem que fazer trabalho, né? E não é um trabalho meramente técnico, de formação e técnica do ator. Mas antes disso, um trabalho de fazer com que o ser humano, fazer com que o artista possa se manifestar nesses meninos, nessas meninas que vêm pra cá. A gente nota uma transformação muito grande da pessoa, do ser humano e, claro, do artista, desde quando ele entra até quando ele sai. A gente nota até fisicamente, assim, um amadurecimento muito grande. É bastante motivador pra nós percebermos a diferença que faz na vida das pessoas a passagem da escola pela vida delas. Estou muito feliz, muito feliz, por essa homenagem, muito honrada. Acho que o saldo é um saldo de alegria, de honra e de falar assim, ufa, chegamos até aqui, vamos continuar, né? A gente nota até aqui, vamos lá.